E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Batista É o seguinte, eu tô aqui no Jardim Eliana, né meu? Eu tô aqui em frente, pessoal, sabe o que? Ativa o filme Jardim Eliana E é o seguinte, final do ano vai viajar Final do ano, pessoal, vai sair com seu carro Muito bom, pessoal, a gente tem nossa privacidade Também na estrada, né? E aí colocando o que? O seu filme pra vocês, tá pessoal? Colocando aqui o seu filme que é de acordo com a lei E a gente coloca aqui pra vocês Pessoal, eu sou mais de 20 anos colocando seu filme nos carros Pessoal, proteção de películas solares Vale muito a pena Ó, já tem carro aqui, ó, já tem carro colocando seu filme aqui Pra viajar, já tem carro chegando aqui Pessoal, e hoje, pessoal, vamos fazer diferente Hoje a gente queria agradecer a vocês Que confiaram na gente no final do ano Nesse ano, confiaram no ano inteirinho Vieram aqui com seu carro, compraram mais carro Vieram aqui, e agradecer a vocês todinho Também, tá pessoal? Lembrar vocês que a gente não só Sufilma carro, também pessoal Sufilma também, sabe o que? Sufilma também vidro Pra você, porta de vidro, porta de banheiro Tá? A gente sufilma tudo pra vocês Muito legal, muito bacana Também temos nossas calhas aqui, que você pode estar ligando E pedindo pra gente, qual que é a calha que a gente tem, tá? Que a gente trabalha com esses modelos aqui, ó Bem legal, e bem bacana Gente, quer envelopar seu carro com aquele teu nome Nome da tua empresa Colocar, pessoal, fazer aquele negócio bem bonitinho Você pode estar ligando pra cara que a gente também A gente também, pessoal, envelopa seu carro Que legal, tudo personalizado pra vocês Como sempre, também, sem personalização Faz muito legal Pessoal, trabalhos com o seu filme também colorido Vermelho, amarelo, azul, tá? Esse também, pessoal, com porcentagem também, 5% Temos o 20%, 50%, muito legal, muito bacana E ó, esse aqui é o Rony, tá? Rony, dá só um oi pra galera E ó, o pessoal falar pra ele Que viu o vídeo, ele sempre dá um descontinho Na verdade, só o trabalho dele já é um desconto, né Rony? Ah, é Rony, a pergunta é que você vai fechar esse ano? Esse ano só dia 25 e dia 1 Já 25 e dia 1, tá, pessoal? A pessoa pode vir dia 24 e vai estar funcionando Aí, tá vendo? Pessoal, então isso aí Ativa o filme Essa você pode vir Bem bacana E bem legal Então não esquece, tá? Também tá bem o contrato do Maca também, pessoal De seu filme Se você tiver alguma dúvida E quiser ligar pra gente A gente já responde pra você na hora É rua, pessoal Pedro Escobar Tudo isso é aceita, tá bom? Vou deixar o telefone aqui em cima E fui, tchau Tchau Tchau